Eu sei que a vida é dolorida e não dá pra escapar Uns empecilho no câmbio que nós tem que passar Alguns pra te livrar do mal, outros pra te ensinar Que na vida nem tudo é flor e mais os bruxos que te feirem Um dia vai cicatrizar, eu já pensei em desistir Foi de várias vezes, já vi vários que riu de mim Não foi um dor nem três, pouco papo, peço e daí Eu sei que o tempo é rei, tudo no tempo de Deus, olha onde eu cheguei Hoje tá até na condição da hora, vários colos e falam que tava comigo de uma cota Mas não me lembro de você na época da escola Pra os motivos de gastação e pras menina era chacota E isso deixava meu coração entristecido, mas não deixei a bala Isso que me deixou convictou, que não importa quem te aponta ou quem quer ofuscar seu brilho O importante é que no livro da vida já tava escrito E o menor que trampava no centro é centro das atenções Então segura seu momento e suas emoções De x1 nós não camemos Isso é superação na nova, eu tô de teto aberto O sol lá dentro do meu zinho Eu lembro do primeiro carro de mal que eu vendia manga lá no centro Eu me lembro da padaria do galego que eu ganhava pouco, mas sustentava meu sofrimento Já sofri por vários xingamentos Aprendi com os fundamentos e ganhei entendimento Que nessa vida cê vale o que tem E os que não fechava hoje quer estar no fechamento Hoje meu coração está banhado de ouro Eu sou inspiração praqueles que tiram meu couro E pouco matadela vira um ciclo vicioso Tocando em todo canto e tá na boca do pão Olha como seu filho tá, se covereiro tá de seu lar Nessa brisa do vento eu só quero viajar Emoção que bate forte aqui no meu coração Vê que nós veio de baixo e ganhou um mundão Sou maloqueiro da favela e disposição Antigamente tinha na 2J um carrão Acelero o motor veloz pela minha quebrada Inspiração por menorzinho que veio do nada Sabe que hoje nós tá sorrindo à toa Mas bate uma tristeza quando lembrou da coroa E hoje ela tá no céu vendo seu filho brilhar Fico firme minha caminhada Deus vai me guiar Sangue puro e cristalino e pureza no olhar Passei mó luta pra hoje eu poder conquistar Eu perdi meus amigos e sofreu meu coração Quando vi o BN dentro daquele caixão Eu já vivi o perigo nesse louco mundão Hoje eu vivo pra contar a minha superação Na caminhada várias lutas na feira já vende fruta Mas sabia que um dia o meu jogo ia virar Mantive a perseverança pois quem busca sempre alcança O meu sonho de infância hoje eu tô podendo realizar Lembra da goma que era simples hoje nós proporciona Na tribeira que eu vi quem verdadeiramente soma No meu peito tá guardado bons momentos lembranças Mas sou grato ao Senhor Dona Vera e Dona Sônia Eu já quis ser jogador Deus mudou a trajetória Mó sabia que ele tava escrevendo minha história Já passei dificuldade mas hoje é só vitória Mas hoje é só vitória Quem diria nós no pataco Cala na boca dos recalcados Land Rover chora no asfalto Nós tá enjoado Jesus Cristo guia meus passos Me sinta abençoado Nos favelado Cala na boca dos recalcados Land Rover chora no asfalto Nós tá enjoado Jesus Cristo guia meus passos Me sinta abençoado Em meio a tempestade encontrei a dificuldade Menor já passei vontade Hoje eu não passo mais Ai que saudade da coroa Sei que isso me magoa Tudo que eu daria a ela em dobro do ao meu pai É que um menino de sonho Hoje tá conquistando o mundo Menor visionário que já trabalhou de tudo Vende fruta na feira Ninguém me dava nada Hoje o menorzinho tá de nave importada Fui para São Paulo Tudo deu errado Com muita tristeza Voltei para o meu estado A vida é assim Para os aprendizado Humor está único Hoje considerado Oh pai Gratidão Vence na vida Sou inspiração Meu vídeo com caos Girou o mundão Realizei meu sonho Construindo uma mansão Oh pai Gratidão Vence na vida Sou inspiração Meu vídeo com caos Girou o mundão Realizei meu sonho Construindo uma mansão É incrível Olha como Jesus transformou a minha vida É incrível Hoje eu sou exemplo aqui no bairro Pra essa molecadinha Foi vários sofrimento A madrugada no centro Em busca de proporcional Melhor pra minha família Noite não é lento Todo passa com o tempo Meu Deus é responsável Por iluminar minha vida Doeu Muito quando o papai do céu Decidiu levar minha veinha Mas sei Que de lá de cima Ele tá escrevendo uma história linda Eu sinto Que existe muita coisa boa Que está por vir ainda Tranquilo Pode botar fé que a minha filha vai ser rica É aqui no Campo Beira Riacho No bairro Rua Nova em Feira de Santana Que nasce um viral Mais de 200 milhões de views Menor Erickson Menor Erickson vai pra São Paulo E dá uma olhada aonde que ele vai Posta foto no SBT Moleque tá estourado Pão com morta tela Com Guarana Periclão Vick Sampaio O criador do excesso que é Menor Erickson Começou chamando meus amigos pra gravar Meu amigo também Alexandre me ajudou bastante O Christian Bell me deu uma oportunidade Me abraçou Foi um cara que eu sou muito grato E aí que minha vida começou a andar mais ainda Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com morta tela Viva na casa Eu tô com morta tela Viva na casa Você sabe que tem um Deus lá em cima Que ele existe É isso Só tenho isso pra falar pra vocês Tenha fé Foco E se você tem um sonho Você tem a obrigação de correr atrás dele Tá ligado família E é isso